Olá, meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Que bom que hoje você decidiu participar conosco de mais um dia de oração da manhã com Salmo Dia. Queremos, no início deste vídeo, cumprimentar a todos vocês que se dispõem a rezar conosco, você que já participa deste projeto há algum tempo e você que participa pela primeira vez, está nos assistindo hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que através dessas orações que vamos fazer, através desse Salmo que nós vamos rezar, Deus possa tocar seu coração. Hoje nós trazemos para você o Salmo de número 76, em algumas Bíblias, Salmo 77. E esse Salmo 76 é mais um dos Salmos compostos por Asaf. Já tivemos a oportunidade, em vídeos anteriores, de explicar para você quem foi Asaf. E agora, queremos, com base nessas informações anteriores, dizer para você que quando Asaf compôs esse Salmo, ele estava muito angustiado. Por isso, esse Salmo é recomendado para você que está angustiado, que está preocupado, que está triste, você que está se questionando sobre os planos de Deus na sua vida. Asaf compôs esse Salmo para expressar os seus questionamentos diante de Deus, as dificuldades que ele vinha passando e também para afirmar que, apesar de tudo, ele continuava acreditando e confiando no Senhor. Nos outros Salmos compostos por Asaf, é comum falar de interesses nacionais, é comum falar de assuntos que envolvem todo o povo de Israel, mas nesse Salmo 76, Asaf parece descrever uma angústia que é só dele, um problema pessoal que ele está vivendo e que ele deseja apresentar diante de Deus. Asaf não explica que problema é esse, mas ele revela como está seu coração e ele se abre na presença de Deus. Então, esse Salmo serve também para nos mostrar que quando nós estivermos tristes, angustiados e talvez até revoltados, nós precisamos conversar com Deus. Nós precisamos apresentar a Deus essas nossas angústias e aflições. Esse Salmo traz uma das frases que, para mim, e que agora estou dizendo do meu ponto de vista pessoal, subjetivo, é uma das frases mais duras de todos os Salmos, de todas as passagens do Antigo Testamento. Asaf chega a dizer, Eu confesso que essa é a minha dor, a mão de Deus não é a mesma, está mudada. Você vai ouvir isso logo, mais quando iniciarmos a recitação desse Salmo. Mas Asaf, nesse momento, ele chega a questionar que Deus mudou com ele, que Deus não age mais na vida dele como agia antes. E ele reclama de Deus, por que o Senhor mudou comigo? Por que o Senhor não age mais como o Senhor agia? Por que o Senhor não atende mais minha oração como o Senhor atendia? Então, ele coloca diante de Deus as suas indignações, mas ele encerra de uma maneira muito bonita, renovando a sua fé e a sua confiança no Senhor. Espero que, através desse Salmo, Deus possa falar com você e, através dessas orações que vamos fazer, Deus possa abençoar a sua vida e abençoar essa manhã. Iniciemos, então, o Salmo do dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo 76 Lembrando as maravilhas do Senhor Quero clamar ao Senhor em alta voz Em alta voz eu clamo a Deus que Ele me ouça No meu dia de aflição busco o Senhor Sem me cansar ergo de noite as minhas mãos E minha alma não se deixa consolar Querido Deus, nesta manhã de terça-feira Nós nos unimos ao salmista Azaf Para, diante do Senhor, apresentar também Todas as nossas angústias, os nossos questionamentos As nossas indagações Queremos apresentar diante do Senhor Os nossos sofrimentos, as nossas dores E queremos pedir ao Senhor que nos ouça Que cada palavra desse Salmo Que cada oração que fizermos Possa levar em consideração Hoje, como Azaf Nós não deixaremos que a nossa alma se console Enquanto não obtivermos do Senhor A resposta que nós desejamos Quando me lembro do Senhor Solto gemidos E ao recordá-lo Minha alma desfalece Não me deixastes, ó meu Deus Fechar os olhos E perturbado Já nem posso mais falar Nesse trecho do Salmo, ó Pai Nós queremos nos lembrar e orar Em favor de todas as pessoas Que de tanta angústia Não conseguem dormir durante a noite Pessoas que passam a noite chorando Como diz Azaf Soltando gemidos Com a alma desfalecida Não conseguem sequer fechar os olhos De tanta perturbação De tanta dor em seu coração Eu reflito sobre os tempos de outrora E dos anos que passaram Me recordo Meu coração fica a pensar durante a noite E de tanto meditar Eu me pergunto Será que Deus vai rejeitar-nos para sempre? E nunca mais nos há de dar o seu favor? Por acaso seu amor foi esgotado? Sua promessa afinal terá falhado? Será que Deus se esqueceu de ter piedade? Será que a ira lhe fechou o coração? Eu confesso que esta é a minha dor A mão de Deus não é a mesma Está mudada Hoje Senhor Nós clamamos o teu santo nome Em favor de todos os irmãos e irmãs Que trazem no seu coração o mesmo sentimento de Azaf Um sentimento de abandono Sentimento de esquecimento Irmãos e irmãs Irmãos e irmãs que oram Mas que sentem que a sua oração não chega ao céu Irmãos e irmãs que pedem Mas que sentem que a sua oração não é ouvida Irmãos e irmãs que batem Mas que pensam que a porta nunca será aberta A esses irmãos e irmãs Que às vezes questionam até O amor do Senhor Que às vezes chegam ao cúmulo de pensar Que Deus os esqueceu e deixou de amá-los Nós agora ao Pai Oramos e intercedemos E pedimos ao Senhor Que assim como o Senhor se manifestou na vida de Azaf O Senhor também se manifeste na vida desses teus filhos Mas recordando os grandes feitos do passado Vossos prodígios eu relembro, ó Senhor Eu medito sobre as vossas maravilhas E sobre as obras grandiosas que fizestes São santos, ó Senhor, vossos caminhos Haverá Deus que se compare ao nosso Deus Sois o Deus que operastes maravilhas Vosso poder manifestastes entre os povos Com vosso braço redimistes vosso povo E os filhos de Jacó e de José Assim como o salmista Nós também queremos, ó Deus Nos lembrar de grandes tribulações que passamos E conseguimos vencer Porque o Senhor esteve do nosso lado Hoje, Senhor, nós fazemos memória Daqueles momentos difíceis Que ninguém acreditava que nós conseguiríamos sobreviver Que ninguém achava que nós iríamos conseguir encontrar uma saída Mas com a Tua ajuda nós conseguimos vencer Desses momentos, Senhor, nós nos lembramos Na hora da dor, do sofrimento, da angústia, da tristeza Nós recordamos o Teu poder e a Tua misericórdia em nossa vida Quando as águas, ó Senhor, vos avistaram Elas tremeram E os abismos se agitaram E as nuvens derramaram Suas águas A tempestade fez ouvir a Sua voz Por todo lado se espalharam Vossas flechas Ribombou a Vossa voz Entre trovões Vossos raios Sobre a terra Iluminaram A terra inteira estremeceu e se abalou Abriu-se em pleno mar Vosso caminho E a Vossa estrada Pelas águas mais profundas Mas ninguém viu os sinais Dos Vossos passos Como um rebanho Conduzistes Vosso povo E o guiastes Por Moisés e Arão Aqui, Senhor Nós queremos reafirmar Diante da Tua presença A nossa fé E a nossa confiança No Teu poder Por mais difícil Que esteja a nossa vida Por maiores que sejam As nossas tribulações Nós continuamos Confiando E esperando no Senhor Que desde o passado Manifestou o Seu poder A todo o povo E que ainda hoje Estende a Sua mão poderosa Em favor Daqueles que confiam Em Seu nome Desça sobre nós Sobre essa manhã De terça-feira A bênção Desse Deus Que não mudou E continua Nos amando E nos protegendo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém.